A melhor rede de óticas do Brasil, as Óticas Carol, acaba de inaugurar mais uma unidade americana. Localização privilegiada na área central, com espaço amplo e lançamentos das coleções das principais grifes mundiais com receituários e óculos de sol. A gente está com esse projeto de expansão aqui na cidade para consolidar a nossa marca e também para ter mais um local para atendimento ao público. Nosso foco sempre foi o atendimento, sempre foi produtos de qualidade, sempre foi a excelência no contato com o cliente. E é isso que a gente está buscando, mais uma unidade para ter mais presença na cidade e para aproximar a gente cada vez mais de todos os clientes da cidade. Temos aqui marcas exclusivas, que não temos nas nossas outras lojas, em cada uma das nossas lojas nós temos um mix de produto. E além disso, nessa nova loja que estamos inaugurando, estamos dando um presente para os consumidores que virem conhecer. Fazendo óculos completo aqui, de grau, a armação mais a lente, o consumidor já ganha direto 150 reais de desconto, não é uma promoção, é um presente que a gente está dando de inauguração. Então a gente espera que o pessoal de Americana venha conhecer mais essa unidade, bem do lado da igreja de Americana. Acho que a gente tem tudo aqui para ser mais um lugar para atendimento muito legal, completo e para ter um lugar que os consumidores se sintam felizes e acolhidos em atender um novo modelo de loja, um novo layout, tudo isso feito para vocês, consumidores. Boticas Carol é isso, estamos de expansão, crescendo bastante, Americana e Santa Bárbara, agora quatro lojas, essa aqui ficou linda, o layout novo, uma loja maravilhosa, esperando a visita de vocês. Você falou do layout, a gente viu que é um layout bastante aconchegante, não é? Exatamente, fizeram estudos, o mesmo arquiteto, o design do Boticário, da Cacau Show, fez para a Alticas Carol e aí ficou uma coisa alegre, tanto para quem vê de fora, daqui dentro, ficou perfeito. O que a gente pode dizer do diferencial, além do atendimento que a gente já falou, em questão de produtos aqui da loja? Grandes marcas, nacionais, importadas. Hoje não compensa mais você comprar fora do Brasil, você compra um óculos Tom Ford, Fendi, Gucci, Prada, Tiffany, fora do Brasil, é mais caro e não parcela em dez vezes como na Alticas Carol. Então, além de atendimento, qualidade, produtos, uma grande variedade de produtos, em dez vezes. Essas marcas são um sonho de consumo de todas as mulheres, né? Isso não tem como negar. Mas a gente está super feliz por estar abrindo mais uma loja aqui, chegamos na cidade, tem um ano e meio, a cidade abriu portas enormes, nos receberam super bem, estamos muito felizes. Eu achei o novo espaço maravilhoso, é um espaço único para nós, porque o que a gente busca, a gente encontra aqui, é fantástico, estou gostando.